Meus irmãos, Pai do Senhor, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo é o capítulo de número 21, Evangelho de João, capítulo de número 21, capítulo 21, o versículo é o versículo de número 15, minha gratidão pastor Geazi de Matos, Deus abençoe o Senhor, Deus continue lhe prosperando nesse trabalho do Senhor, Deus abençoe também o patriarca, pastor Antônio Bandeiras, tivemos a honra de estar com o Senhor lá em Valente e o mesmo sentimento que eu tive da última vez que estivemos, estou tendo aqui hoje, estou retornando para o Rio, mas há dois sentimentos dentro de mim, uma alegria de estar retornando para a minha família, mas uma tristeza também que os céus estão abertos aqui, a presença de Deus tem sido um marco nesse congresso, Deus abençoe meu amigo Rafael, presbítero, cantor, Deus abençoe, foi um prazer, a banda também, foi um prazer, prazer conhecer essa igreja tão abençoada, Evangelho de João, Edivaldo, Deus abençoe, glória a Deus, 21 verso 15, de João, quem achou diga amém, amém, depois de terem comido? Jesus perguntou a Simão, Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Ele respondeu, sim Senhor, tu sabes que eu te amo, disse-lhe, apacenta os meus cordeiros, perguntou-lhe, simão, simão, filho de João, amas-me? E ele respondeu, sim Senhor, tu sabes que eu te amo, disse-lhe, Jesus, apacenta as minhas ovelhas, perguntou-lhe pela terceira vez, simão, simão, filho de João, amas-me? Simão entristeceu-se por Jesus lhe ter perguntado terceira vez, amas-me? E respondeu, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, disse Jesus, apacenta as minhas ovelhas, repita comigo, apacenta as minhas ovelhas, diga novamente queridos irmãos, o personagem é conhecido de todos nós, Pedro, o mesmo tem um destaque muito grande dentro do novo testamento, o estudioso vai dizer, que Pedro era apelidado de discípulo apaixonado, e quem já teve a oportunidade de estudar a biografia do mesmo, vai entender o porquê desse título, de discípulo apaixonado, esse Pedro, esse Simão, ele tinha alguns irmãos, eu não quero aqui mencionar o nome de todos, mas em especial, Pedro tinha um irmão por nome de André, André tinha um dom, eu acredito que algumas pessoas aqui tem o mesmo dom que André tinha, pregador, qual era o dom que André tinha? André tinha o dom de apresentar as pessoas, está na Bíblia, lembra na multiplicação dos pães e dos peixes? André vai apresentar para Jesus um rapaz, que tem cinco pães e dois peixinhos, o mesmo André, no Evangelho de João, no capítulo 1, ele vai virar para Simão e vai dizer o seguinte, achamos o Messias, André vai apresentar Jesus a Simão, nessa apresentação todos sabem que Jesus vai trocar o nome de Simão para Cefas, sendo que nesse capítulo 1, do Evangelho de João, aqui ainda não é o chamamento de Pedro para ser pescador de homens, o chamamento do mesmo para ser pescador de homens, vai se dar no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 5, a famosa pesca maravilhosa, mas antes dessa pesca maravilhosa, a noite foi de frustração, a noite foi de fracasso, a Bíblia diz que eles tentaram apanhar peixe e não apanharam nada, a multidão está apertando Jesus para ouvir a palavra e diz o texto que Jesus viu duas coisas, a primeira coisa que Jesus viu foi pescadores descendo do barco, a segunda coisa que Jesus viu foi pescadores lavando as redes e é bom a gente frisar que a noite foi de fracasso, a noite foi de frustração e para quem gosta de pregar, isso aqui dá até tema de mensagem, a noite anterior, tem noites que se a gente pudesse esquecer, tem noites que se a gente pudesse riscar da nossa memória, a gente faria, essa foi uma dessas noites, tentaram, tentaram, tentaram e não apanharam nada, o que vai mexer comigo é que tem dois barcos, mas Jesus vai pedir o barco de Simão emprestado, Jesus vai pedir o barco daquele que teve uma noite de frustração emprestado, Jesus vai pedir o barco daquele que teve uma noite de fracasso emprestado, Jesus vai pedir o barco daquele que tentou a noite inteira e nada apanhou emprestado, a conclusão que eu cheguei, é que vai ter dias que Jesus não vai respeitar os nossos fracassos, nem as nossas decepções, quem tem chamado vai entender a minha fala, vai ter dias que mesmo frustrado, mesmo vivendo momentos de decepções, Jesus vai virar para a gente e vai dizer, posso cantar no teu barco hoje? posso pregar no teu barco hoje? posso visitar um lar dentro do teu barco hoje? posso evangelizar alguém dentro do teu barco hoje? posso abraçar alguém dentro do teu barco hoje? eu posso estender a mão para alguém dentro do teu barco hoje? e a gente que já não se manda mesmo, a gente canta frustrado, a gente prega decepcionado, porque a gente entende que a nossa vida não mais é nossa, a nossa voz é dele, nossas mãos são dele, oh tudo que temos é para louvor Jesus termina a sua ministração, e ele vira para Simão e diz, faze-te ao alto mar e lançai as vossas redes simão diz assim, simão diz assim, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas porque mandas, eu lançarei a rede e para a gente encurtar a história, a pesca é maravilhosa, desculpa a redundância desse pregador mas a pesca é tão maravilhosa, que até os outros barcos que foram ajudar, estão indo a pique, quase que parando quando o barco chega na beira da praia, Simão sai correndo, lança-se aos pés de Jesus e diz, ausenta-te de mim porque eu sou um pecador, Jesus diz para Simão de agora em diante, você será pescador de homens aí a Bíblia diz assim, e deixando tudo o seguiram, você pode repetir isso comigo, e deixando tudo o seguiram diga de novo, e deixando tudo o seguiram, gente, o que se fez com a pesca maravilhosa? se deixaram tudo para seguir, o que aconteceu com essa pesca maravilhosa? se abandonaram tudo para seguir, Pedro entendeu algo? que o povo desse século presente precisa entender o que que Pedro entendeu? Jesus é melhor do que a pesca maravilhosa se eu tiver ele, não falta peixe se eu tiver ele, não falta calçado se eu tiver ele, não falta provisão já reparou que tem gente trabalhando em três empregos mas não consegue nem pagar conta, vive enrolado porque ainda não entendeu que o segredo não é priorizar coisas o segredo é priorizar o Deus das coisas Jesus disse, buscar em primeiro lugar o meu reino e essas coisas, o que você valoriza tanto? carro, casa, dinheiro, ele diz essas coisas eu acrescento mas o segredo é me priorizar se você tiver comunhão comigo e entender que eu sou o primeiro na sua vida eu visto você, eu calço você eu abro a porta para você e quando a intimidade está em dia tem coisas que você não precisa nem pedir você só pensa e ele te dá glória a Deus o problema é que a minha geração prioriza coisas não prioriza Deus não prioriza a comunhão não prioriza a intimidade e deixando tudo o seguiram eu preciso que você guarde essa expressão até o final da mensagem não perca essa expressão e deixando tudo o seguiram aqui vai começar o desenrolado do ministério de Pedro não vai dar tempo para mim falar todos os episódios vividos por ele mas eu vou citar alguns aqui para a nossa edificação até a gente chegar nessa conclusão todos sabem que após Jesus multiplicar os pães e os peixes eu estou falando de Pedro Jesus vai despedir a multidão e ele vai dar uma ordem para os discípulos entrar no barco e irem para o outro lado enquanto ele sobe ao monte para orar a sós quando o barco está no meio do mar levanta-se um vento contrário quando o barco está no meio do mar eu não quero falar o que todo pregador fala no meio, no meio, não o barco está no meio do mar levanta-se um vento contrário o vento não é a favor o vento é o contrário muita gente aqui como cantor mora lá no centro de Salvador uma região ali marítima como eu que moro no Rio de Janeiro quem já teve a oportunidade de ir pescar vai entender a minha fala quando você vai pescar e o vento é a favor você não se incube nem de remar o próprio vento se incube de levar a embarcação mas o vento aqui não é a favor o vento é contrário o que é vento contrário pregador vento contrário é você empregar energia é você fazer muita força e não ver o resultado da energia que você está empregando é você se desgastar e não conseguir numa linguagem simples mover uma palha o vento aqui é contrário diz o texto que lá do monte Jesus via que os seus discípulos se fadigavam em remar e como eu gostei disso aqui Jesus via que os discípulos se fadigavam em remar pregador o que Jesus está vendo? Jesus está vendo o vento contrário água entrando dentro do barco discípulo exausto mas agarrado no remo vou repetir para você entender Jesus está vendo o vento contrário água entrando dentro do barco discípulo exausto Jesus não está vendo eles desistindo Jesus não está vendo eles se entregando Jesus está vendo que o vento é contrário que tem gente cansada no barco mas agarrada no remo dizendo a gente morre mas morre lutando a gente morre mas não se entrega a esse vento contrário e é esse tipo de atitude que Jesus gosta de ver em nós quando os ventos contrários sopram contra a nossa família contra a nossa vida ele gosta de ver a gente agarrado no remo dizendo eu estou fadigado eu estou cansado mas eu adoro a si mesmo eu vou para a igreja a si mesmo eu glorifico a si mesmo eu oro a si mesmo oh glória a Deus porque Jesus não vê quem para Jesus não vê quem desiste porque quem para já está numa porta de barraca quem para já está se drogando quem para já está entregue a prostituição mas tem gente aqui nessa reunião que tem água entrando no barco que está exausto mas está vivendo eu sou crente eu não desisto eu não me entrego eu não me rendo escute isso aqui porque Deus tem uma palavra para alguém aqui do monte até o meio do mar eu não sei dar precisão é quilômetros antigamente eu pregava assim é tantos metros em profundidade depois tu vira pastor eu estava conversando depois você vira pastor você sabe o que o povo precisa ouvir glória a Deus era quilômetro de distância não tem luz elétrica não tem farol e como que Jesus está vendo-se está tudo escuro se é madrugada se vale um glória de Jesus enxerga no escuro porque existe esforços que a gente faz para o barco não afundar e quem está dentro dele não morrer que colega da vizinhança não vê colega de ministério não vê tem esforços que a gente faz que esposo não vê esposa não vê colega do trabalho não vê mas Jesus que enxerga no escuro ele te trouxe nesse domingo para te dizer eu não te perdi de vista eu estou vendo você se desdobrando para manter a família eu estou vendo você se desdobrando para manter a tua vida no altar eu estou vendo você se desdobrando para o barco não afundar e para quem está dentro dele não morrer se te conforta eu vou repetir novamente Jesus não te perdeu de vista eu vou repetir até você dar um glória a Deus do tamanho do milagre que ele tem para você hoje ele não te perdeu de vista oh glória a Deus ele não te perdeu de vista ele vê coisas que teus colegas não vê ele vê coisas que o teu amigo não vê ele não te perdeu de vista ele enxerga no escuro você consegue profetizar isso para alguém diga ele está de olho em você aleluia glória perto da quarta vigília isso três horas da manhã gente Deus falou um negócio comigo aqui ele vem andando por cima das águas ele vem andando por cima das águas que significa isso aqui pregador o que eles não conseguem dominar Jesus está andando por cima o que está causando exaustão e cansaço neles Jesus está pisando em cima o que está desgastando ele Jesus está andando em cima glória a Deus é Jesus dizendo quem está se descabelando é você quem está preocupado com a tua semana é você quem está perdendo noite de sono é você quem está muito preocupado com o amanhã é você o que você não domina eu piso em cima o que você não controla eu ando por cima pregador qual é a palavra de Deus para minha vida nessa noite a palavra de Deus para você é essa quem perdeu o controle foi você eu ainda estou no controle da tua saúde da tua família do teu ministério da tua casa da tua vida alguém recebeu lá atrás eu vou profetizar de novo eu estou no controle da tua casa da tua vida da tua família se merece um glória Deus levanta a tua mão ele não perdeu o controle ele não perdeu com a nas calúdia rebre o fácia lá mara a basura e me candaraia oh glória escute isso aqui porque isso aqui é lindo dado a madrugada dado a exaustão eles não tem discernimento pastor Geazi que é Jesus que está vindo eles pensam que é um fantasma e começam a dar grandes gritos pregador você já viu grito antes não o grito só vem depois que o fantasma aparece pregador porque dos gritos porque existia um mito entre os pescadores que dizia que quando eles vissem um fantasma era porque o barco iria afundar era porque o barco iria perecer deixa o conjec por aqui imagina a fala deles dentro do barco olha que furada Jesus colocou a gente a gente vai morrer aqui a nossa história vai terminar aqui ele deu a ordem para a gente atravessar porque ele não deixou a gente ficar lá em cima junto com ele para que ele mandou a gente atravessar agora que a gente mais precisa dele ele não aparece ele não dá as caras ao invés dele vir está vindo aí um fantasma gente eu sei que aqui não é um fantasma mas escute isso aqui você vai entender a minha linguagem tem dias que alguns fantasmas vem assombrar a gente dizendo gastou a tua juventude toda na igreja à toa está orando à toa está se desgastando à toa está renunciando muita coisa à toa está abrindo mão de coisas à toa agora que você precisa de Jesus cadê ele agora que você precisa da promessa cadê ela que não se cumpre você está se desgastando tanto está se entregando tanto e agora que você precisa a porta não se abre o milagre não acontece escute isso aqui um dia eu entrei em paranoia e disse para minha esposa estou cansado Jesus fala 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 e a coisa não acontece Jesus diz que vai abrir Jesus diz que vai fazer e até agora não aconteceu nada não atendo mais agenda não quero mais pregar não quero mais saber de chamada oh glória a Deus aí eu entrei na igreja chateado aquele dia que você diz assim eu não quero nem que vaso vem me entregar alguma coisa se colocar a mão na minha cabeça eu tiro a mão aí sentei no último banco parece que é esse dia que Deus usa alguém glória a Deus e nesse dia o vaso vem machando glória a Deus colocou a mão na minha cabeça e falou uma loucura e essa loucura está se cumprindo o vaso disse porventura sou homem porventura sou filho do homem olha o que Deus disse eu vou abrir uma porta que dessa porta eu abro outra porta que abro outra porta que abro outra porta que abro outra porta que abro outra porta oh glória a Deus se alguém tiver mãos para levantar levanta a mão para receber essa palavra eu abro uma porta que abro outra porta que abro outra porta oh glória a Deus eu vou mudar você de endereço oh glória eu vou te dar um carro para você fazer a minha obra e o meu nome será glorificado quem acredita que a promessa de Deus ainda está de pé mas quem sabe rebacear você está vivendo a fase dos fantasmas tanto esforço para nada quem está pregando para vocês aqui apesar de jovem eu já prego desde 1999 essas marcas que eu tenho no rosto foi jogando bola é caí no arame mas a minha adolescência a juventude foi na igreja e teve um dia que eu disse meu Deus abri mão de tanta coisa para nada cadê e os fantasmas me assombrando e eu sei que tem gente aqui vivendo isso os fantasmas estão dizendo está sendo inútil por experiência própria está não vai valer a pena toda essa renúncia posso liberar uma palavra para você Deus vai te dar a melhor família Deus vai abrir a melhor porta para você e Deus vai te honrar tanto que vai ter gente no futuro te pedindo emprestado por causa da Eva que ele vai trazer para a tua vida eu estou liberando uma profecia para alguém alguém consegue receber essa palavra e dar um glória evangelho não é isso que estão pintando por aí não evangelho é cruz evangelho é renúncia evangelho é dor e posso te falar com propriedade evangelho é mais marca do que sucesso porque enquanto tem gente dizendo está arrebentando Deus está te usando nos bastidores você está se desdobrando para ficar crente para continuar de oração para manter a vida para manter a vida no altar e eu disse isso aqui tem gente que se apaixona com a nossa vida no altar não se apaixona com a nossa vida nos bastidores do altar se apaixona com o carro que você tem com a casa que você tem com a condição que você tem não com a história que você tem evangelho não é isso que as pessoas estão pintando aí não e tem gente aceitando Jesus ontem já querendo virar cantor pregador já querendo viajar achando que ele vai ficar rico às custas do evangelho evangelho não é isso não gente evangelho é cruz evangelho é padecer evangelho é sentir dor evangelho é marca oh glória a Deus evangelho é as vezes você sair do hotel sem vontade de pregar mas quando chegar aqui no altar levantar a cabeça e dizer minha vida não é minha a minha voz não é minha tudo que eu tenho é dele eu estou desanimado mas chegar aqui eu tenho que fazer o melhor porque o povo não tem nada a ver com o meu sofrimento já que eu decidi receber o chamado agora eu vou fazer jus ao chamado que Deus me deu agora eu canto agora eu prego agora eu profetizo agora eu entrego tudo aquilo que Deus colocou na minha boca quem casou com a fama quem casou com as honrarias do evangelho daqui a pouco vai ficar frustrado daqui a pouco sai do nosso meio porque isso aqui não é parque de diversão isso aqui não é clube social a gente está lutando contra principados e potestades glória a Deus eu já fui visitar alguns lares que tem lares que não usa nem mais a bíblia usa a tal da caixinha de promessa glória a Deus eu fui orar numa casa e eu falei irmã cadê a bíblia não tem bíblia não eu tenho aqui a caixinha de promessa já reparou que na caixinha de promessa só tem bênção aí abre a caixinha de promessa está lá porque a porta que Deus abre ninguém fecha ó glória eu ainda não vi na caixinha de promessa escrito no mundo tereis aflição eu ainda não abri a caixinha de promessa escrito aqueles que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguição eu ainda não li na caixinha de promessa o que disse João Batista o reino de Deus é tomado a força pregador porque de tanta dor porque de tanto sofrimento é pra que a gente entenda que a gente não é dessa terra é pra que a gente não se acostume com essa terra porque de tanto sofrimento pregador é pra que você entenda que a nossa pátria não é aqui a nossa pátria é nos céus a nossa morada não é aqui nós somos forasteiros e peregrinos desta terra e levanta a mão pra receber essa palavra tá chegando a hora gente que ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima tá chegando a hora que não haverá mais dor tá chegando a hora que não haverá mais angústia tá chegando a hora pastor Javi que não vai ser os diáconos que vão nos servir a santa ceia nós estaremos sentados naquele grande banquete e o próprio Cristo vai nos servir e vai gritar pra gente dizendo vinde bendito se meu pai possui o reino que vos está preparado desta fundação do mundo se eu amo a mensagem da cruz até morrer levarei levanta sua mão assim levanta sua mão eu aqui com Jesus a vergonha quero ser canta forte canta forte canta forte que Deus se eu amo ressentir canta mínimo que Deus quer ser quem vo te que Deus vai acontecer Dê a mão, seu amigo, mesmo assentado, fecha seu corredor, dê as mãos a ele. Levanta a mão desse teu amigo pra cima. Tá chegando a hora que a gente vai trocar a cruz por uma coroa. Tá chegando a hora, tá chegando a hora. Segura os instrumentos só um pouquinho agora. Eu quero ouvir a igreja glorificando o Cordeiro agora. Eu quero ouvir a igreja glorificando o Cordeiro. Eu quero ouvir a igreja glorificando o Cordeiro. Tu fortalece os teus irmãos. O diabo me pediu pra te cirandar, mas como eu te conheço. Você parece muito crente, mas é raso. Você parece muito fortão, mas é um fracote, mas quando tu se converter... Jesus diz, eu vou morrer, Pedro diz, eu estou disposto a morrer por ti. Jesus diz pra ele, antes que o galo cante, você não vai me negar uma não. Nem duas. Você vai me negar três vezes. O que que Pedro diz? O que que Pedro diz? Nunca vai acontecer isso. Não é nada teológico, gente. É aquelas coisas que Jesus fala com a gente. Tem gente que perto da gente, me desculpe a redundância. Diz assim, estou aliançado. Que pegar pra você, pega pra mim. Estou contigo e não abro. O negócio é que prenderam Jesus agora. E o que que a Bíblia diz? E Pedro seguia de longe. Não tem gente assim? Que quando o bicho pega, ele fica de longe. Quero ver se vai sair dessa. Quero ver agora. Não falava que era de Deus? Não falava que tinha chamado? Jesus é preso. Eu estou caminhando aqui, não quero lhe cansar. É levado pra um palácio. Nesse palácio tem um pátio. É noite. Pede essa revelação comigo. Não negar a noite é fácil. Está escuro. Estou contigo a noite. Estou fechado a noite. Estou aliançado a noite. É fácil. O problema é que vão acender uma fogueira. E fogueira ilumina. Quando clareou a mulher, disse. Olha quem está aqui. E vai ter dias que Jesus vai clarear algumas coisas. Só pra mostrar quem está com a gente. Vai ter dias que Jesus vai iluminar as coisas. Só pra mostrar quem ama a gente de verdade. Só quem está com a gente de verdade. Pedro vai negar. E tem uma parte que é dura. Depois você lê na Bíblia. Ele nega com juramento. E como é que o judeu faz? Coloca a mão na coxa. Eu juro pela minha própria vida. Nunca conheci. Nunca vi. Aí Lucas 22,66 diz assim. E Jesus olhou pra Pedro. E o galo canta. Jesus olha. O galo canta. Entra o drama de Pedro. Por que o drama de Pedro, pregador? Porque Pedro vai desviar. Que isso? Está na Bíblia? Está. Lembra que eu mandei você guardar e deixando tudo? Pedro volta a fazer o que tinha abandonado. Monta a banca de pesca e diz. Estou de volta, gente. Estou de volta. Mas tudo era discípulo. Não. Sou mais não. Desviei. Voltei. Vamos, André. Vamos, João. Vamos voltar. Ao terceiro dia. Jesus ressuscita. Glória a Deus. Pra gente encurtar a história. As mulheres vão no sepulcro. Quando chegam lá. A pedra está o que, gente? Jesus se encontra com as mulheres. E olha a palavra que Jesus vai dar pras mulheres. Avisa a Pedro. Que eu ressuscitei. E estou indo pra Galileia me encontrar com ele. Eleva-se. Na pregadão o cara não desviou. O cara não negou. Mas a palavra de Jesus é essa. Avisa a Pedro. Descompartilhar. Descompartilhar algo que Deus falou comigo. Tem dias que a gente erra. Que a gente vacila. Que a gente tropeça. Que a gente não tem cara de vir pra igreja. Se depender. A gente até larga o evangelho. A gente abandona. Mas olha como a graça é maravilhosa. Tem dias. Que a gente não procura Jesus. Mas ele toma a iniciativa de nos procurar. Tem dias que você está tão frustrado. Que você diz. Hoje eu abandono. Hoje eu não vou pra igreja. Aí vai dando quatro, cinco horas da tarde. O amor dele te abraça. O amor dele te envolve. Diz da onde eu te tirei. E você não volta mais. Glória a Deus. Eu te selei. Eu te separei por um projeto. Você sente o amor de Deus. Você sente ele te perdoando. E você recebe essa palavra que hoje. O sangue de Jesus Cristo te purifica. O sangue de Jesus Cristo te perdoa. O sangue de Jesus Cristo te lava. De todo pecado. De toda a iniquidade. Capítulo 21. É a terceira vez que Jesus se manifesta. Depois de ressurreto. Dobre a tua atenção aqui. Em que ocasião Jesus está se manifestando? Depois de uma noite inteira. Que eles tentaram apanhar peixe. E não apanharam o quê? Isso faz lembrar alguma coisa gente? A noite inteira e nada? Hein? A noite inteira nada? Faz lembrar alguma coisa? Hein? Por que de tentar a noite inteira e não apanhar nada? Porque depois que Pedro começou a seguir Jesus. Nem com dívida ele ficava. Que isso pregador? Está na Bíblia. E quando ele ficava com dívida. Jesus dizia. Vai pescar. Que já tem um peixe entalado com dinheiro para pagar a tua conta. Aleluia! Para que foi desviar? Voltou para aquela vida frustrada. Voltou para aquela vida de frustração. E o que tem de gente aqui hoje vivendo isso? Está dizendo. Para que eu fui sair da igreja? Eu só estou apanhando. Eu só estou perdendo. Eu estou me olhando no espelho. Estou parecendo uma caveira. Estou perdendo saúde. Estou perdendo a minha vida. Jesus não se dá a conhecer. Nesse capítulo de número 21. E dobre a tua atenção. Porque Jesus é irônico. Diga isso para alguém. Jesus é irônico. Jesus não vai mandar eles irem no alto mar. Jesus diz. Joga do lado direito aí. Joga do lado direito. Joga no raso. Quando eles jogam a rede. Que vão puxar. Cento e cinquenta e três grandes peixes. Aleluia! Quando vão puxar a rede. João dá uma olhadinha para Pedro. E diz. Pedro. Tu não entendeu o mistério não? Você não entendeu o mistério não, Pedro? Quem falou com a gente foi Jesus. É Jesus dizendo. Pedro. Quando eu chamo. Eu calço. Quando eu chamo. Eu visto. Quando eu chamo. Eu cuido. O que você tentou. A madrugada toda. Eu te faço pegar no raso. E durante o dia. O que é isso aqui? Pregador. Quem tem ministério vai entender a minha fala. Pedro está tentando abrir uma porta. Que Jesus já fechou. Jesus está dizendo. Acabou esse negócio de empresário. Tu não é mais empresário. Teu negócio não é mais peixe. Teu negócio é alma. Tu é pastor agora. E o que tem de gente tentando abrir porta. Que Jesus já fechou. O que tem de gente querendo ser uma coisa que Jesus já falou que você não vai ser. Ele já te separou para o altar. Ele já te separou para o ministério. Ele já ungiu a tua cabeça para uma obra. Deus está dizendo para quem tem chamada aqui hoje. Acredite. Vou cuidar da tua casa. Vou cuidar da tua família. Vou cuidar da tua vida. Acredite. Quem cuida de você sou eu. Diz o texto. Oh, aleluia. Que Pedro estava tomando banho nu. Nu. Ele se singe. E ele não volta remando. Pode ler o texto. Não volta remando. Ele dá um mergulho. E Jesus é irônico, gente. E eu sei que ainda tem gente ligada na mensagem que vai dar um glória. Jesus é irônico. O peixe nem chegou. Já tem uma fogueira acesa e Jesus assando o peixe. Glória a Deus. Se vale um glória a Deus porque Jesus tem uma palavra para alguém aqui. Pedro nega numa fogueira, Jesus assende outra. Vou repetir para você entender. Pedro nega numa fogueira, Jesus assende outra. Porque tem dias, e não é nada de teologia, revelação. Tem dias que o diabo assende algumas fogueiras. Para queimar nosso nome, queimar nossa moral, queimar nossa chamada. Queimar a nossa vida. Mas em contrapartida, Jesus assende outra fogueira. Para restaurar quem está fraco. Acender quem está desanimado. Colocar de pé quem está caído. Oh glórias é o nome de Jesus para sempre. E posso profetizar algo nesse congresso? Há uma fogueira de Jesus acesa aqui hoje. Não é para expor o pecado de ninguém. Não é para queimar ninguém. Essa fogueira que está sendo acesa. É Jesus restaurando quem parou. É Jesus levantando quem desanimou. É Jesus restaurando quem está fraco. Levanta tua mão, porque hoje você não escapa. Ele vai restaurar tua vida. Oh glórias é Deus. Ele vai restaurar tua chamada. Quem sabe Pedro estava dizendo, nem para pescar eu sirvo mais. Nem para ser empresário eu sirvo mais. Jesus está dizendo, para isso tu não serve não. Te chamei para outra coisa. E eu termino a minha fala agora. Senta aí. Jesus reparte o pão. E a pergunta que ele vai fazer é essa. Simão Pedro, tu me amas mais do que este? E ele diz, tu sabes que eu te amo. Jesus diz, apacenta os meus cordeiros. Vamos interpretar o texto aqui? Parece que ele está respondendo a altura, né? Tu me amas, te amo. Mas João está usando o termo ágape. A pergunta é, você me ama com amor ágape? Incondicional? Sacrificial? Três tipos de amor ágape, filos e eros. Ele não responde no ágape. Ele responde no filos. Amor de amigo. De companheiro. Eu te amo como amigo. Eu te amo como companheiro. Aí Jesus diz, apacenta os meus cordeiros. Jesus pergunta de novo, Pedro. Você me ama com amor ágape? E ele diz, eu te amo como amigo. Como companheiro. E diga-se de passagem, Jesus não está chamando ele nem de Pedro. Que quando a coisa apertava, que ele estava meio vacilante. Simão, Simão. E tem dia que Jesus chama a gente pela apelida. Hoje tu está Simão, hein? Hoje tu está. Glória a Deus. Ele responde no filos. Te amo como companheiro. E Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas. Agora você entende porque é que Jesus pergunta pela terceira vez. E ele se entristece. A gente ouve gente dizendo, ele negou três vezes. Jesus está perguntando três vezes. Isso aqui é muito mais profundo do que a gente pensa. Jesus novamente pergunta, você tem ágape para me dar? Ele se entristece. Porque ágape ele não tem. Ele diz, eu tenho profilos. Aí Jesus sempre conclui a fala dizendo, apacenta as minhas ovelhas. Deixa eu entregar isso aqui para terminar. É Jesus dizendo, eu queria ágape. Como você só tem filos para me dar, não mudou nada. Para mim, você continua meu pastor de ovelha. Porque Jesus não está à procura de perfeição. Jesus está à procura de integridade. Porque tem gente querendo ser algo que nunca vai conseguir ser. Tem gente querendo fazer coisas que nunca vai conseguir fazer. Jesus está dizendo, eu quero você dentro da tua limitação. Eu quero você desse jeitinho aí. É dentro dessa tua limitação que eu vou te usar. É desse jeitinho aí que eu vou te levantar para fazer uma grande obra. Porque eu sei que tem gente que canta mais que a gente. Tem gente que prega mais do que a gente. Mas Jesus decidiu usar a gente. Ele disse, é desse teu jeitinho aí que eu vou te usar para salvar muita gente. É desse teu jeitinho aí que eu vou te usar para abençoar muita gente. O problema é que muita gente quer ser igual fulano. Não, para mim ser usado eu tenho coisa nenhuma. É do teu jeitinho. É dessa tua forma. Tem dias que eu mesmo olho para mim e digo, Deus, como é que pode? Tu está fazendo isso. É? Porque tem gente mais. É? Gente olha. É Jesus demais. Eu gosto do teu jeitinho. Eu te uso dentro dessa tua limitação. Eu te uso desse jeito aí. E tem gente aqui dizendo, não, quando eu melhorar nessa área eu volto para a igreja. Não, quando eu consertar isso aqui eu fico crente. Quem disse que tem que consertar? É aqui que Ele vai mudar a tua vida. É aqui que Ele vai transformar a sua vida. Ele não quer perfeição. Ele quer integridade. Ele quer que você se entregue a Ele do jeito que você está hoje. Quem vai fazer a obra na tua vida é Ele. Isso aqui é lindo. O camarada negou. O camarada desviou. E Jesus está dizendo, apacenta as minhas ovelhas. Olha para mim, por menos não frequenta mais a minha casa. Por menos bloqueia no Facebook. Por menos não quero nem que fale comigo. O camarada negou. Desviou. E Jesus está dizendo, tu ainda vai cuidar do que é meu. Aleluia. Quem sabe você está aqui dizendo, as pessoas não acreditam mais em mim. Ninguém quer investir em mim. Posso liberar uma palavra para a tua vida? Deus não mudou o pensamento dEle ao teu respeito. O céu ainda vai investir muito em você. Deus te ama. O projeto dEle contigo está de pé. A obra que Ele tem na tua vida está de pé. Glória a Deus. E eu quero que você entenda que o que aconteceu na caminhada não define o teu fim. Enquanto tem gente dizendo, enrolada, enrolado. Jesus está dizendo, Ele é meu levita, Ele é meu pastor, Ele é o meu pregador. E eu vou restaurar a vida dEle. O céu quer investir em você. O céu ainda tem um projeto contigo. Quem sabe eu estou falando para alguém que está se sentindo um lixo. Quem sou eu? Olha a vida que eu estou levando. Olha a vida que eu estou vivendo. E o céu está dizendo para você, eu te amo tanto. Você não tem noção do projeto que eu tenho contigo. Você não tem noção da obra que eu tenho na tua vida. Glória a Deus. Se você conhece alguém que não é crente, que está afastado. Aproveite essa oportunidade e diga para ele. Jesus te ama muito. Diga para ele. Jesus te ama muito. E o projeto dEle na tua vida ainda está de pé. Glória a Deus. A obra que Ele tem na tua vida ainda está de pé. Eu estou pregando aqui. Para gente que voltou a pescar. Gente que abriu mão do Evangelho. Gente que abriu mão do chamado. Mas enquanto eu estava pregando aqui. Na mente está dizendo. Meu lugar é aqui. Meu lugar é aqui. Deus me chamou. Deus me separou. Eu estou sentindo falta. Porque se você não estivesse sentindo falta. Você não viria num domingo como esse. Sabe por que você está aqui? Porque a tua alma está clamando. Por renovação. Por mudança. Sabe por que você está aqui? Porque você está sentindo falta de Deus. Da glória dEle. Da presença dEle. De estar envolvido no reino dEle. Hoje é a noite de assumir o chamado novamente. Hoje é a noite de voltar. As origens. Voltar ao primeiro amor. Como eu quero que toda a igreja fique de pé nesse momento. Glória a Deus. Vem cá meu amigo. Glória a Deus. Eu quero aproveitar essa oportunidade. Deus não fala para quem não veio. Eu quero conhecer você que está afastado. Você que não é crente. Que está dizendo hoje. Eu preciso voltar para a casa do meu pai. Eu preciso renovar a minha aliança com Deus. Cadê a primeira pessoa para Jesus? Sai do teu lugar. Vem aqui no altar. Compreendo os teus caminhos. Glória a Deus. Cadê você? Eu estudarei minha aliança com Deus. Jesus está dizendo. Abandone essa vida de frustração hoje. Doces palavras. Abandone essa vida de mentira hoje. E venha no altar renovar a tua aliança. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou lhe aguardando aqui no altar. Eu estou lhe aguardando aqui no altar. Aleluia. 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 Glória a Deus. Eu estou lhe aguardando aqui no altar. Glória a Deus. A igreja continua em oração. Eu não procuro por coroas. O Espírito Santo está te chamando hoje. Eu estou lhe aguardando aqui no altar. Eu estou lhe aguardando aqui no altar. Glória a Deus. Fretético acredito que a luz da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi. Aleluia. E vai valer a pena. Aleluia. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Aleluia. E vai valer a pena. Aleluia. Vai valer a pena. Glória a Deus. Vai valer a pena. Estamos aqui já uma senhora. Cadê a segunda pessoa? Não consigo ir além do seu lugar. O que eu consigo é ir mais. Você vai ficar brigando com o Espírito Santo aí. Glória a Deus. Só você sabe o quanto que você precisa de Deus na sua vida. Glória a Deus. Eu posso adeusar. Oh, aleluia. Se a alma é bem. Nunca vem a minha vida. Isso. Já está vindo a segunda pessoa. Não consigo ir além do seu lugar. A terceira também. Está vindo a segunda pessoa. Está vindo a segunda pessoa. Eu posso adeusar. Eu posso adeusar. Não consigo ir além do seu lugar. Não consigo ir além do seu lugar. Não consigo ir além do seu lugar. Estou em vez com você. Aleluia. Você é o espelho. E a prática é a imagem do Senhor E chora que o lugar ainda vai A ela das mães de Deus conheceu O Senhor vai ser o meu Senhor Mas a hora que o ouro morro de ouvir Se você desistir, eu não darei desistir Ele está aqui pra te ver Se o mundo te pisar, não vai Meu amigo, meu querido cantor Ainda tem muita gente aqui hoje pra entregar a vida pra Cristo Glória Ele não quer só que você participe desse culto hoje Ele quer que você leve ele pra casa E a prática é a imagem do Senhor Glória E chora que o lugar ainda não luta Já olha o presente, Deus reconheceu Quero ouvir só a igreja Você é preciosa Mas a hora que o ouro morro de ouvir Você é vestido, eu não vou ter Aleluia 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 Amém.